Eu vim aqui não só para dizer que votem no Nabil, porque vocês já vieram aqui, porque já votam nele. Eu não vim aqui para dizer que ele é um ótimo candidato, vocês já sabem disso. O principal é a gente recriar a política. E recriar a política é de novo descobrir que tem um outro poder que o povo não sabe. E tem uma outra força que os partidos não sabem. E tem uma outra realidade que poucos conhecem essa realidade, que é a realidade do povo. Nós temos não só três poderes. Quando a gente pergunta quais são os poderes da república? Executivo, legislativo, judiciário. Falta o principal poder, que é o poder zero. Que é o poder daquele que delega o poder a quem vai governar por eles, ou que vai representá-los no legislativo, que é o poder popular. Obrigado.